Quem aí nunca ouviu falar em Slime Rancher? Um game onde você tem praticamente um rancho e uma criação de vários slimes. Pois é, Slime Rancher 1 teve mais de 15 milhões de players. É um jogo extremamente viciante que a comunidade em peso gosta muito. E é um dos games mais bem avaliados aí dentro da Steam. Recebemos pela desenvolvedora uma aqui de Slime Rancher 2. E nesse vídeo a gente vai estar conferindo todo esse game. Então, meu, muito obrigado aí primeiramente pra desenvolvedora por ter fornecido essa chave aqui pra gente. E o nosso personagem nessa jornada é Beatrix, que viaja aí pra Rainbow Island. Uma terra completamente misteriosa, cheia de tecnologias e coisas pra gente descobrir. E enquanto Beatrix tenta desvendar todos os segredos dessa iga, nós vamos construir o nosso rancho de slimes. Então, se você nunca viu ou jogou Slime Rancher, vem comigo construir e explorar Slime Rancher 2. Fala pessoal, o Paladinho aqui. Sejam todos bem-vindos ao Paladinho. Estou aqui em Slime Rancher 2. Vamos dar um começar aqui e vamos conferir esse game que tantos dizem que é extremamente viciante. Bora lá. Olha, dando início aqui no jogo, a gente já começa aqui, cara, nesse salãozão, que já é tipo um rancho aqui já pronto, né? Tem tecnologias prontas aqui pra gente, ó. Olha só, tem algumas aqui. E fala na história, no comecinho, na introdução, que ela vem aqui conhecer esse pedaço, esse lado da ilha. E ela encontra já esse solário aqui, ó, já com algumas tecnologias prontas. Por exemplo, aqui, ó, se eu não me engano, isso aqui é a cerquinha onde a gente coloca nossos slimes, assim, né? A gente vai criar vários dessa aqui e vai evoluindo. Eu não joguei esse game, tá? O Slime Rancher 1. Eu não cheguei a jogar, não tive essa oportunidade. Mas, meu, bora lá ver como é que funciona isso aqui, ó. Tem um tutorialzinho aqui, ó. Pug pra cima e correr. Beleza. Pug pra cima. A gente tem que ir fazendo o tutorialzinho aqui, ó. Pra ir mostrando outras coisas, tá vendo? A sua VAC pack pode VAC aspirar coisas e guardá-las em seus tanques VAC. Ó, eu tenho que dar um VAC em alguém aqui, ó. Uma VAC aspirada. Eu acho que isso aqui é uma Slime, ó. Mas não é perigoso? Não ataca, né? Olha a carinha dela, velho. Olha a carinha dela sorrindo. Ai, meu Deus, eu tenho que pegar ela? Como é que pega? Ai, meu Deus, ela ficou desesperada. Peguei. Beleza, peguei aqui nosso primeiro Slime. Você VAC aspirou um Slime. Slimes são chaves para o seu sucesso. Dispare Slimes através da cerca do burral para manter os presos em seu rancho. Meu Deus, mano. É aqui, ó. Tá vendo? Aqui, tipo, é a cerquinha, mano, onde a gente coloca nossas Slimes. Vamos tacar ela aqui. Aqui dispara. Aí, beleza. Assim, pega. Olha a cara dela quando a gente suga ela. Ah, essa não fez cara, mano. Não deu tempo dela fazer cara. Cadê? Olha aqui, tá quebrado, olha. Pressione E para ativar. Ah, aqui é outro curral, ó. Nossa, tem várias coisas para a gente construir. Ih, já estou vendo que eu vou viciar nesse jogo, mano. Tem um monte de coisa para construir. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Ei, não me deu mais missão nenhuma. Eu basicamente tenho que sair catando Slimes agora? O jogo é assim? É sandbox? A gente só vai fazendo? Vamos coletar mais alguns aqui, então, para ver. Oh, o que é esse quadradinho aqui, menor? Você adquiriu um plort de Slime. O que é isso, mano? Plort. Quando Slimes comem, eles produzem plorts. É, isso é cocô, né, velho? Vai ao mercado de plorts para vender seu plort. Ah, não, beleza. É, assim, está falando. Quando eles comem, eles produzem plorts. Eu acho que isso é cocô, mano. Bom, não sei. Deixa eu... Pera aí, deixa eu pegar mais um aqui. Dá para misturar ela com cocô? Ah, fica aqui embaixo. No 1 eu tenho um plort e no 2 eu tenho uma Slime sorridente, vermelhinha. Nossa, mano, é bonitinho as Slimes, né, cara? Não é igual a Slime da minha sobrinha, toda melequenta, assim, esquisita. Minha sobrinha fica com as Slimes, dá até uns negócios, uns troços, mano. Deixa eu tacar isso aqui. Aí, taca. Não, esse não. Pega esse aqui. Pega. Ah, eu tenho que selecionar aqui, ó. Dois. Aí, eu taco ela. Nossa, eu bati uma na outra. Tadinha. Beleza, deixa eu vender isso aqui, mano. Ó, aí eu vou aqui. Ah, eu taco aqui. Ó, o mercado de plorts. No mercado de plorts você recebe New Bucks em troca dos seus suados plorts. Dispare os plorts no mercado de plorts e ganhe dinheiro. Ah, beleza. Ó. Ah. Cada Slimezinha vai me dar um negócio desse aqui diferente, ó. Olha aí. E cada um vai um tanto de dinheiro. Beleza. Já. Ok. Nossa, esses aqui devem ser tensos para pegar, então, os últimos, hein. Vamos lá. Deixa eu tacar aqui, ó. É no 1. Aí é só tacar aqui dentro. Ah, beleza. Ah, não faz nenhuma animação. Podia fazer uma animação isso aqui, né? Mas lembrando que o jogo está em acesso antecipado. Então, muita coisa vai vir. Vai vir atualização e tudo mais. Estou bem empolgado com isso. Ah, gente. Queria jogar o 1. Gente, o jogo é bom. Eu nem joguei nada. Eu já estou gostando do jogo. Eu já estou gostando do jogo e nem joguei nada, gente. Meu Deus do céu. O que eu tenho que fazer, cara? Eu posso ir explorando assim? Eu toro agora? Ó, eu tenho energia e tenho meu negócio de vida. Então, a gente toma dano. Como é que eu atiro se vier inimigo e atirar em mim? Como é que eu faço, cara? Bom, vamos explorar aqui. Vamos dar uma andada aqui na ilha. Gente, olha... Nossa, mano. Cara, jogar esse jogo é uma experiência completamente diferente de você assistir só, entendeu? Porque os gráficos aqui são muito legais, cara. A paisagem é muito bonita, o jogo. Ó, nossa. A gente acha pelo mapa, no chão também, esses cocôzinhos, mano. O que eles fazem? Esses ovinhos. Vamos falar ovinhos, né? Vamos com o cocôzinho. Ovinhos. Esses ovinhos a gente acha também pelo mapa, mano. Ó, deixa eu pegar mais uma slime. Quantas slimes dá pra... Será que é uma só por... Por slot ali? Ou será que dá pra pegar mais? Vamos mandar. Campos de arco-íris. Ai, que susto, mano. Muda de cores como um sonho. E... Desvanece tão rápido quanto. Nossa, ó. Chega a ser poético, cara. Vamos pegar esse aqui. Ai, vai acumulando aqui, cara. Nossa, quem é zelotinho como eu vai adorar isso aqui. Ai, a carinha... A carinha que ele faz quando você suga, mano. Ele faz... Ah, muito bom. O que é isso aqui? Mano, dá pra pegar cenoura? Eu peguei cenoura, cara. Pô, olha o negócio aqui, ó. Pega de volta. Mano, pra que serve cenoura? Ah, ou a cenoura a gente dá pra eles, eu acho, né? Ou a gente come. Mano, será que tem terceira pessoa nesse jogo? Eu nem testei os botões, né? Vamos sair apertando aqui. O que é isso? Modo artefato? O que é isso aqui? E para ativar. Gente, o que é isso? Instalar artefato? Não, não sei o que é isso aqui, ó. Para, faz... Volta. Não quero fazer isso, não. Deixa eu testar os botões aqui. Vamos ver o que é o quê. Olha só aqui, mano. Não é meu mapa. Olha o tamanho do mapa. A gente tá aqui. Aqui é nossa home base aqui. Olha só... Nossa, mano. O mapa é grande. Nossa, o mapa é enorme, cara. Nossa, mas... Isso aqui tudo... É, mano. Ó, tá coberto por nuvem aqui, ó. Dá pra ver os coloridinhos em volta. Tudo isso aqui a gente vai desbravar e desbloquear. Nossa, o mapa é muito grande, mano. Bom, beleza. Tem muita coisa pelo mapa aqui pra gente ver. Ó, no ponto e vírgula aqui tem Slimerpedia. Aqui eu acho que é tipo uns tutoriaizinhos, ó. Aí ensina o que faz o quê, pra que serve cada coisa. Olha só. Como você alimenta, alimentando Slimes. Um Slime bem alimentado faz um rancho feliz e rico. Nossa, então aqui tem basicamente tudo que a gente precisa saber, ó. Sobre tudo, cara. Top. Depois eu tenho que devorar isso aqui pra entender tudo do jogo, né? Bom, deixa eu explorar mais aqui, né? Porque eu tô gostando do negócio. Eu vou pegar quantos eu conseguir aqui, ó. Deixa eu pegar aqui mais cenouras. Até encher ali, tá vendo? Eu tô com seis. Ah, a barrinha vai enchendo ali, ó. Aí chega no limite. É, só que isso aqui assusta de vez em quando, né? Do nada pula um negócio do seu lado, cara. Uma gelequinha dessa. Será que tem as gelequinhas do mal? Vem. Ó, peguei no ar, velho. Vem cá. Vou me encher de geleca aqui, mano. Vem. Vem gelequinha. Vem Slimes. Não é geleca, não é Slime, mano. Vem aqui, Slimeinha. O barulhinho dela é o melhor. Beleza. O que é isso aqui? Não é nada, mano. Tá, vambora. Ó, o que é essa outra aqui? É uma outra espécie? O que é isso? É um ratinho? É um coelho? É um coelhinho, mano. Olha o coelhinho. Deixa eu sugar. Haha, que da hora, mano. Slime algodão. Um pulinho, um pinote, um salto e fugiu. Ué, mas ele faz algodão? Ué, como assim? Ah, não dá pra me pegar aqui o algodão, ó, porque eu tô cheio. Mas vamos pegar coelhinhos. Ah, mas eu vou colocar todo mundo no mesmo rancho lá? Eu não tenho outro, né? Vai assim mesmo. Ó, só coleta. Vamos pegar tudo aqui. Deixa eu pegar mais cenouras. Essas cenouras aqui vai ser fundamental pra eu me dar pra eles no começo, né? Pega aqui. Mano, o que que é isso? Uma abelha? E para ativar? Beleza, mano. Não tem nada pra fazer nem aqui. A gente coloca pra ativar, mas ele fala que ele vai trabalhar depois. Então vamos continuar pegando. Olha o tamanho desse slime aqui. É enorme. Pega ele. Olha, você segura aqui, ó, nele. Mano, pra onde é a base? Eu já me perdi. Eu nem sei lá onde eu tô. Eu acho que é aqui pra cá. Nossa, eu vou jogar ele lá. Esses aqui não conseguem sugar, mano. Ele tem que pegar e ir levando ele assim, ó. Coloca aqui. Olha o tamanho do slimão. Será que ele pula pra fora? Ele pula mó alto, cara. Alimento saboroso adquirido. Alimentos como frutas, legumes e galinhas. Galinhas? São usados pra alimentar os slimes. Tente disparar um alimento em um slime rosa. Eles comerão qualquer coisa. Ah, o rosa come qualquer coisa. Vamos disparar aqui a cenoura. Ah, eu tenho que disparar nele. Ah, olha como ele tá. Nossa, eu tenho que disparar no slime. Gente, você tem que cuidar deles, cara. Literalmente, você tem que disparar um por um. Não adianta só disparar no chão? Deixa eu disparar um no chão. Ó, eu disparei um no chão. Deixa eu disparar mais no chão. Eu quero ver se eles vão comer. Se eu colocar só no chão. E vamos sugar isso aqui, ó. Comeu. Comeu, comeu. Ah, top. Porque eu falei... Nossa, mano. Se isso aqui tiver lotado de slime... Como? E essa sujeira aqui no chão? Será que eu vou ter que limpar isso? Ô, vocês estão fazendo uma meleca aqui, cara. Meu Deus, mano. Ah, beleza. Bom, eu tô com 19 aqui. Gente. Olha. Vai ter um estouro de slime agora aqui. Porque eu vou tacar um monte. Olha como tá ficando colorido aqui, mano. Será que isso aqui reflete o humor? Degues. Conforme isso aqui ficar assim, ó. Colorido, parecendo um arco-íris. Quer dizer que eles estão felizes? Será que é isso? Nossa, gente. Que jogo legal. Beleza. Eu vou tacar tudo aqui, ó. Vamos tacar um monte. Vai. Um, dois, três, quatro, dezenove. Tá, 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 tá. Vai ver um monte, 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 monte. E eles saem comendo mesmo, cara. Olha isso. Que, mano, é muito satisfatório isso aqui. De verdade. Vocês não tem noção como isso aqui é satisfatório. Vamos pegar toda essa cenoura aqui. E vamos tacar tudo aqui dentro. Quem comer, comer, eu. Vambora, vambora. Ih, acabou. Me dá isso aqui. Ai, o ruim que você não consegue pegar só o que você quer, ó. Vem todo mundo junto, mano. Ai, eu tenho que dar um cliquinho só. Se eu segurar e... Sai, sai da frente. Sai. Sai daqui. Não tem que ser essa. Sai. Aí. Beleza. Eu tô com... Nossa, eu peguei cinco aqui sem querer, ó. Taca aqui. Beleza. Pega aqui. Ó. Vamos vender. Nossa, eu peguei... Fiz dezesseis já, cara. O que é isso? O que é isso aqui rolando aqui? Pintonto. Eu peguei um pintonto, cara. Pintonto. Tão pequenos e macios que dá pra pensar que são feitos de marshmallow. Será que isso aqui eles comem também? Deixa eu ver. Eu acho que algum bicho come isso aqui, mano. Taquei no chão. Ah, ele foi lá pra fora. Por que que serve o pintonto, mano? Entendi. Deixa eu atacar aí num slime. Deixa eu ver. Num slime grandão. Não, não come nem nada. Olha que tome da galinha aqui. Esse fanfarrão desfila como se fosse o rei do galinheiro. Galosso. Esse aqui é o galosso. Mano. Eu acho que isso aqui é pra algum tipo de slime. Eles comem o... As galinhas, mano. Olha lá. Ta aqui lá dentro. Mas ele não fica preso lá dentro. Ele vai sair, eu acho. Bom, deixa eu vender tudo isso aqui, cara. Tem uma casinha aqui. Será que é minha casa? E para ativar... Ué, peraí. Deixa eu vender todos os negócios aqui primeiro. Aperta 3. Vamos vender tudo. Nossa. Tô com 403... Qual que é o nome do dinheiro aqui, mano? Não lembro mais o nome do dinheiro. Beleza. Tô com 403... Dinheirinhos. E olha aqui. Beleza. A gente vai ativar tudo isso aqui, ó. Pra gente fazer o nosso rancho de slime. Será que a gente vai poder expandir? Ou será que a gente... A gente não escolhe onde a gente quer construir as coisas? É determinado os locais? Eu não sei, mano. Vamos ativar isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui? Ativar. Isso aqui, mano, é a nossa casa. Olha aqui, ó. Dormir por 6 horas. Dormir até a noite. Dormir até de manhã. E voltar ao solário. Vou dormir até de manhã. Vamos dormir até de manhã. Passa as horas. Ok. Agora a gente vai aqui e voltar ao solário. Eu acho que os bichos estão todos morrendo de fome. Que barulho foi esse? Nossa, que susto. Ixi, mano. Tá tudo com cara de... Mano, eles estão saindo. Eles estão... Olha, eles estão se juntando pra fugir, cara. Ó, um subindo em cima do outro. Isso é de fato pra fugir, cara. Como assim, mano? Mano, como é que eu aumento o tamanho disso aqui? Pera aí. E... Cerca alta. Cerca mais alta garantem que até mesmo os mais saltitantes dos slime tenham dificuldade para escapar. Ó, eu vou gastar 260 a comprar. Tem certeza que deseja comprar esse aprimoramento? Sim, com certeza. Vamos colocar aqui. Ah, agora ninguém foge. Danadinhos. Volta aqui. Não, não vai fugir não, mano. Volta aqui. Volta, beleza. Mano, esse pintinho aqui, sai fora. Joguei longe. Vai. Nossa, foi embora. Taquei longe o negócio. Gente, vamos explorar mais um pouco. O que é isso aqui? Depois a gente vê. Vou explorar mais um pouco. Nossa, eu tenho um monte de dinheiros. Você viu ali? Tem música? Não, pera aí. Rapidão. Deixa eu ver um negócio aqui. Ativa aqui. Olha aqui pro lado. O que é isso? Caixa de música. Caixa de música toca uma melodia suave que reduz consideravelmente a agitação dos slimes. Nossa, meu dinheiro foi tudo embora, né? Ah, o que é esse outro aqui? Rede aérea. Uma rede aérea é uma barreira de força que cobre o topo. Nossa, então tem alguns que saem voando, cara. Meu Deus, e esse outro aqui? Escudo solar. Escudo solar mantém o curral em uma sombra suave, protegendo os slimes sensíveis à luz. Gente, o negócio aqui vai ficando mais complicado mais pra frente, viu? Não é só esses slimes facinho aqui, não. Você dá cenourinho e acabou. Será que a gente vai ter alguma plantação aqui também? Assim, de cenoura, legumes e essas coisas? Eu acho que sim, né, cara? Ou será que a gente literalmente só vai ter que sair caçando as coisas? Pra dar de comer pra eles? Bom, não sei. Vamos dar mais uma explorada aqui no mapa, ver o que a gente acha de diferente. Meu! Eu já tava esquecendo, cara. Olha aí. Eu tô com os coelhos aqui, ó. Pera aí, né? Vamos colocar os coelhos lá dentro também. Deixa eu ver. Quanto que custa pra ativar um desse aqui, um novo? 250. Então, pera aí. Deixa eu colocar os coelhos aqui pra gente liberar espaço. Aí, beleza. Deixa eu vender esses negócios que tá aqui. Vamos ficar com o inventário vazio. E a gente vai dar uma explorada. Gente, o jogo é bom. Nossa, eu sabia que eu ia viciar nisso aqui. Sabia. Sabia. Tinha com certeza que eu ia viciar nisso. Ó, 184. Beleza. A gente tem que achar aí alguns legumes pra dar pra eles, pra gente conseguir comprar o nosso segundo curral. Nossa, gente. O jogo é bom. Vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu ver o mapa aqui até onde eu fui. Nossa, mano. Eu não andei nada do mapa. Olha isso. Eu não explorei nada ainda. E tem outras saídas aqui, ó. Olha só. Pra cima. Aqui pra baixo tem outra saída. Nossa. Vamos pra cá primeiro, que aqui é o lugar mais longe, digamos assim. Vamos dar uma explorada. Gente. Aham. Tá, peraí. Ó, aqui onde a gente tava... Beleza. Aqui a gente já passou. Eu não vou pegar desses aqui por enquanto. Porque, assim, esse aqui eu acho que é o mais básico. Olha a chuva. A chuva de coelho que deu ali, cara. Ó, tem um caminho ali pro lado. Tem pra frente. Nossa, tem tanto lugar pra ir, cara. Meu Deus do céu. Aqui pra frente é o que que é? Um barranco aqui? Olha o rio, cara. Será que era nada? Eu acho que não. Deixa eu passar por aqui, ó. Eu acho que eu vou acabar me perdendo aqui, né? Mas ok. Tem mapa, né? Pra eles tem mapa, né? Pra gente se perder e voltar. Vamos indo aqui, ó. Aqui mais coelhos. Eu quero ver se a gente encontra algum outro diferente. Vamos ver. Ah, e cenouras, né? Vamos pegar cenouras aqui, ó. Pega cenouras. Porque se a gente não alimentar, eles não dão os negócios pra gente, mano. Tem que fazer dinheirinhos. Ó, mais cenoura aqui. Vamos pegar. Eu vou tentar encher aqui pelo menos dois slots aqui só de cenoura, cara. Ó, pega aqui. Opa! Teledepósito da refinaria. Teledepósito da refinaria. Transportam. Não deu tempo de ler, cara. Já saiu. Ó, transportam recursos de esporte de forma conveniente para a refinaria. Onde podem ser usados exclusivamente em Ciência Slime no Lab. Um laboratório? Aqui, cara. Deixa eu ver isso aqui. Eu envio as coisas pra cá e vai pra onde? Ah, não entendi como é que funciona isso aqui. Bom, eu não tenho nada pra enviar ainda por enquanto. Mas se eu achar os flops, aqueles ovinhos, né? Vamos falar ovinhos, que eu tô falando cocô, assim, Tudor. Se eu achar aqueles ovinhos, eu posso colocar aqui e ele vai mandar pra mim direto e não fica no meu inventário. Vai ficar, tipo, no meu laboratório lá. Beleza. Meu! O que que é? É um gato? É um gatinho. Slime. Tigrado. É um tigrezinho. É um tigre. Olha aqui, mano. A gente passou por um diferente e eu nem vi. E só tem ele. Isso aqui é uma caverna? Será que tem mais aqui dentro? Deixa eu ver. Vamos entrar aqui. Nossa, deu acesso em outro lugar. Gente, que mapa grande, cara. Mandando aqui, vamos ver o que mais a gente acha aqui, mano. Ó, vamos descer aqui. Vou pegar aqui mais cenouras. Aqui tem... Mano, eu tô morrendo de... Eu ia falar que eu tava morrendo de medo de cair na água e morrer. Aí o slime pulou aqui e sumiu. Eu acho que morre se cair na água. Será que morre? Ah, eu não queria morrer, gente. Como é que salva? Salvar e sair? Ah, eu acho que o jogo salva automático. Bom, eu não vou tentar pular na água agora. Sinto muito. Quem aí quer me ver morrer no jogo, não vai ver. Pelo menos não nesse episódio. Como é que eu saí daqui? Ai, meu Deus. Fiquei preso. Aqui. Não, não é aqui. Gente, fiquei preso. Meu Deus. Socorro. Como é que eu saí daqui? Ah, ali, ó. Não, mas não dá pra ir ali. Ah, eu não acredito que vou ter que cair na água. Vai. Você foi neocauteado, mas um dia de descanso te deixará bem. Nossa, correu um dia, cara. Nossa, e eu perdi tudo que eu peguei, que eu coletei. Beleza, não pode cair na água. A gente já descobriu que não pode cair na água. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Tudo que a gente desbravou, assim, ficou aqui. Ué, mas por que que não marcou todos os lugares que eu fui aqui? Meu, então tem lugar que a gente não pode ir? Caramba, cara. Nossa, mano. E esse lado aqui? Deixa eu ver. O que que tem aqui desse lado? Vamos olhar aqui, cara. Nossa, acredito que eu perdi tudo. Ah, tá bloqueado. Não posso passar. Olha aí. Pressione para ativar. Ravina. Essa expansão para o solário é cercada por altas formações rochosas e coberta de grama ambar. Nossa, eu tenho que juntar 1.800 dinheiros para liberar esse lado. Ah, nossa, mano. Então, realmente, eu acho que só ali para frente dá para a gente ir, capturar vários bichinhos para trazer para cá. Olha lá, só que eu não vou conseguir dinheirinho, ó. Não vou conseguir dinheirinho porque eu morri lá e eu perdi todos os meus negócios. Ih, caramba, mano. Nossa, vou ter que tentar pegar mais aqui de novo. Deixa eu tentar pegar só mais um pouquinho. Ó, já cresceu cenoura aqui de novo. Vamos tentar pegar cenoura. Gente, então tem lugar que eu não posso cair. Se eu cair, já era. Não tem como subir. E não tem, tipo, um duplo pulo, assim, ou alguma coisa. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. O bom é que você acha os ovinhos também andando no mapa, né, ó. Bom, é isso, ó. Vamos tentar achar os ovinhos aqui e pegar cenoura. Bom, então, basicamente, nesse início aqui, a gente tem que pegar bastante cenoura. Bastante deles. Ó, o grandão. Pegar... O que é que é voando ali? Cadê? Olha só o que é diferentão. Ah, esse é o que voa, mano. Não adianta colocar lá, então. Se eu colocar lá esse aqui, ele vai sair. Porque ele vai sair voando. Ah, preciso ter aquele negócio coberto pra colocar ele. Ah, gente, eu caí em outro lugar aqui que eu não vou saber subir. Tô até vendo. Ah, não, tem escada ali, ó. Pega cenoura. A gente tem que pegar muita cenoura, gente. É isso que a gente tem que fazer agora. Deixa eu ir subindo aqui. Vamos, vamos, vamos. Ó, tem outro caminho por aqui. Gente, é cheio de caminho esse lugar. Mas é engraçado que... Ó, onde eu tô andando não tá ficando descoberto. Por quê, cara? Por que que não tá liberando o mapa pra mim? Eu não sei. Eu tô andando, andando aqui, mas não tá liberando o mapa pra mim. Ó o tamanho do outro grandão aqui. Aqui, mais. Ovinho. Pega o ovinho. Ah! Olha esse aqui, olha esse aqui. Ele tem um símbolo de dinheiro. Pega ele. Ué, eu não consigo pegar ele. Por quê? Ele sumiu. Nossa, como é que funciona aquele ali? Ele tem um símbolo de dinheiro na casa. Nossa, eu acho que eu tenho que dar comida pra ele e dropar dinheirinho. Eu tô achando que é algo assim, cara. Você dá comida pra ele e dropa dinheiro. Beleza, vamos indo aqui. Nossa, de noite, esses aqui são os vagalumes, ó. Meu Deus. Olha o tamanho desse aqui. Será que ele me ataca? Tamanho da boca disso. Ele tá protegendo uma entrada, ó. Uma caverna. Será que eu tenho que dar comida pra ele e sair daí? Deixa eu tentar aqui, ó. Vamos dar comida pra ele. Ei, tá comendo. Mas ele não sai daí. Olha lá. É, eu não sei como é que funciona isso aí, não. Bom. Deixa eu pegar os negócios aqui, ó. Dinheirinhos. Beleza. Tudo que eu vejo aqui, eu vou sair pegando, porque é dinheirinho. Ó, o que é aquele símbolo aqui naquela tecnologia, cara? Eita, olha aquele ali. E esse bichão aqui, cara? Eita. Eita, comendo os bichos. Ô, breu. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ai, ai. Tá me dando dano. Nossa, o que eu tenho que fazer aqui, cara? Eita, comendo as sliminhas. Pega aqui. Não, calma. Põe no papo. Ai, ai. Joga longe. Mano. Ah, eu tenho que jogar eles na água, cara. O que é isso? Pera. Nossa, eu tenho que... Eu tenho que pegar eles e jogar eles na água. Na água ele dissolve, morre. Olha lá. Já era, morreu. Ai, que susto. Nossa, mas são muitos, cara. Eles estão vindo querer me atacar agora, ó. Ué, não para de chegar isso. Nossa, eles comeram todas as slimes. Olha isso, cara. Mas não para de chegar isso. Nossa, comeram todas as sliminhas. Bom, nos restam o quê? Coletar os negocinhos aqui. Caramba, cara. E agora? Será que vai demorar muito para sair outras sliminhas? Bom, vamos pegar os novinhos aqui. Nossa, acabou com as slimes, ó. Em lugar nenhum. Ai, começou a nascer mais aqui, ó. Hã? Que da hora, mano. Que legal, velho. Bom, beleza. Vamos voltar lá. Eu estou aqui com 16 cenouras. Vamos voltar lá. Na nossa base. Vamos colocar todos esses itens lá para a gente fazer dinheirinho. E dar a comida lá para os nossos slimes. Que devem estar morrendo de fome. Eu não sei se esses bichinhos morrem. Se as slimes morrem. Se você ficar muito tempo sem alimentar elas. Eu não faço noção disso, mano. Não tenho ideia se elas morrem ou não. Então vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu estou voltando para o caminho certo. É por aqui mesmo. Vamos lá. Vamos voltar lá no nosso rancho. Nossa, olha. Encontrei um monte aqui de ovinho. Pega, pega. Pega o ovinho. Beleza. Que maravilha. Pega o vinho. Ah, é bom que dá para você ficar farmando aqui pelo mapa também. Achando os ovinhos, cara. Beleza. Vamos voltar aqui. Aí nosso rancho aqui. Ó, se você apertar shift, ele corre. Mas ele fica cansado também. Ó. Se acaba a energia para correr, então quer dizer que tem alguns outros inimigos aqui no mapa, hein? Você tem que controlar a energia, ó. Ele dá um dash e corre para a cara muito rápido, ó. Deve ter uns inimigos aqui. Tensos, hein? Vamos vender primeiro nossas coisinhas aqui. Aí a gente dá comida para eles. Ó, vamos vender todos esses aqui. Beleza. Ó. Mano, muito dinheiro a gente vai conseguir agora. Olha isso, cara. Só com as coisas que eu achei no mapa, hein? 774 a gente conseguiu de dinheiro. E agora, o que a gente faz? Qual é o melhor caminho? Não sei. Mano! Eles estão conseguindo sair. Eles estão pulando muito alto, cara. Eu preciso colocar aquele negócio aí em cima, hein? É, eu preciso comprar aquele negócio aí em cima. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que custa o teto? Deixa eu ver o teto. 425. Será que eu tenho que fazer isso? Ou será que eu tenho que comprar outro desse aqui? Deixa eu ver. Um curral novo? 250. Mas para deixar aí com a altura grande... Ó, plantação. Nada supera o sabor da comida cultivada em seu próprio quintal. Nossa, então eu tenho que fazer plantação também. E aqui tem, ó. Gaguinheiro. O que mais tem aqui? Silo. Se não puder levar com você, deixa armazenado. O que mais tem aqui, ó? Incinerador. Oxi. Para que que eu vou usar incinerador aqui, mano? Meu Deus, e esse outro aqui? Lagoa. Nossa, tem um monte de coisa para construir aqui, cara. Agora, para que que serve cada um? Não sei. Eu acho que eu vou só melhorar esse aqui primeiro, né? Beleza. Eu vou colocar o teto nesse aqui, porque eles estão pulando muito. Área aérea. Uma rede e tal, tal, tal. 425. Beleza. Vamos colocar a rede aqui. Ok. Ó, agora eles não conseguem mais sair. Essa é a ideia. Então deixa eu coletar todos eles de volta aqui. Volta aqui. Não precisa fugir, hein, não. Ok. Vamos colocar eles aqui. Beleza. E vamos alimentar todo mundo. Eu só vou tacar aqui, cara. Quem comer, comeu. E é isso, gente. Porque não tem como alimentar todo mundo, um por um, cara. É impossível isso. Muitos, cara. Eu nem sei quantos cabem aqui dentro. Ó, pega o dinheiro. Sai. Sai da frente. Gente, que loucura. Isso aqui é cheio de bicho. Sai. Nossa. Como é que... Meu Deus. Mano. Agora que eu reparei, os slimes estão crescendo. Mano, mas e aí? A hora que eles ficarem gigantes, o que eu faço? Ó um fugido aqui, ó. Volta aqui. Gente, a hora que esses slimes ficarem enormes, o que eu faço? Eu não faço ideia, meu. Meu Deus do céu. Bom, gente. Esse aqui é o Slimey Rancher 2. Eu gostei muito do jogo. Confesso pra vocês que eu gostei muito já. Quero aprender muito mais aqui desse jogo. Se você gostou desse jogo aqui e você quer ver mais vídeos dele, deixa o seu like aí. E se você não for inscrito, já se inscreve no canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui pra esse vídeo não ficar muito longo. Vou pesquisar mais o jogo aqui pra entender um pouco mais dele. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau, gente. Vem isso aqui.